E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que venha embora, continuar Deadpool, direto de onde paramos, sem mais enrolação. Espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like, que eu agradeço demais e bora! Eita! A parede de gente tá muito alto. Tá. Genosha! Gente, me dá um desconto, porque lembra que eu, né, tive que formatar o computador, voltei a jogar hoje direito. Três dias aí sem jogar. O último vídeo do Deadpool foi o último dia que foi, né, e deu certo, aí deve ser pra cá, né. E aí? Tá. E aí? E aí? E aí? E aí? Esse jogo é muito estável, gente, então ele pode travar, mas não tem problema, eu vou salvar ele. Oh, meu Deus, não esses caras de novo. Sim. Chato nudo. Toma. Desculpa, gente, perdão. Esses últimos dias estão sendo bem cansativos para mim. Tanto que era para ter mais vídeo dele, né, que já passou da semana passada no final, mas eu tive um problema com o computador, trabalho. Mas não tem problema, faz parte. Deixar de ter vídeo aqui no canal nunca vai ter, gente. Eu sempre vou... Às vezes num dia vai faltar. Às vezes até dois. Mas eu sempre vou trazer. Nós não estamos chamando ele. Nós estamos tentando levar o jogo de novo. Certo, ele nem tem o seu número. Desculpa. 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 Você parece familiar, mas eu te tornei como um propelador de beanie e te deixei em uma sala de motel em Dubuque? Não? Acho que não. Nem precisava matar ele, o negócio já foi. Não, não é só. Ah, eu acho que precisamos de uma forma de signira que diz, Sinister This Way. Você acha que será a verdadeira este momento? Não, é só que eu. Deve ser um bocadinho, além de uma boa luz. Você parece que precisava de um ação. Dedpull? Pensa comigo, os caras sabem que o Dedpull não morre, ele é imortal. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem que fazer? 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 Bem-vindo à Loserville, população, você! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tenho certeza que eu joguei esse jogo no Xbox One. Não no 360. Mas, nossa, muito. Tá bom que voltou aqui. Você vê, ele cai numas partes meio nada a ver, mano. Ó, aí agora ele lê. It's our favorite mutt. Ele found our boot. And there he goes. No wonder the cuffs are always frantic with his legs. Shut up! Essa parte que eu sinto sua bunda Deadpool Eu tô com sono, cara Vou jogar mais esse vídeo Eu ia gravar dois do Deadpool, mas não vou aguentar Olha o meu olho Pela manhã ainda tem Vai ter Fortnite, gente Vai ter a nova temporada Ah, eu vou jogar um Ah, não, mano Gente, eu já volto, tá? Voltei, gente Vamos ver Passou aqui Ficou morrindo Tá vendo? Eu vou começar a gravar, vai Tá vendo? This is the part where I kick your ass Tá vendo? Às vezes é o disco também que tá ruim Mas aqui, ó Tem hora que vai Tem hora que não vai Oh, oh, there's a ton of bad guys in that room ahead of us Hell of a thing, killing a man Take away all he's got and all he's ever gonna have We're totally breaching this door and killing everyone inside, aren't we? Yep, time for some shameless cross-promotion Player, cue that slow It is I! It will compensate an establishment from a cartoon Oh, there we go Mostra aos X-Men como é que se faz Aero-Dynamic Stabilizer, activated Carpool Lane Buddy, seated and comfy Advanced Propulsion Systems, online Of course, we need fuel Once this baby hit 69.9 miles per hour Cara, ele é maluco, mano Deadpool é totalmente maluco Cara, imagina um jogo desse Refeito hoje Depois do filme, mano Estouro Ou o remake é uma continuação Ou uma história nova Nossa, esse é muito legal, cara Muito Meu Deus, o que é isso lá? O que você está fazendo 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 lá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 o o o o o o o Eu tenho que matar ela primeiro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?